Bem-vindos a mais um Algo Mais, a sua revista eletrônica aqui da TV Mar, que fala sobre moda, beleza, saúde e comportamento. E você pode, inclusive, nos acompanhar pela GazetaWeb.com, o maior portal de notícias de Alagoas. Fora a Gazeta Web, você ainda pode ficar por dentro dos bastidores da TV Mar por todas as redes sociais. Então siga, compartilhe e curta. Você pode também participar de sorteios incríveis por fazer isso, por nos seguir, por compartilhar e por nos curtir. Se quiser, inclusive, também sugerir alguma reportagem, é só entrar em contato com a nossa produção pelo número de telefone que aparece aí na tela. E hoje nós vamos conversar, iniciando pelo Francisco Silvestre, que é gerontólogo. Só que fora o Francisco Silvestre, que é sempre presente aqui, vocês vão ter muito mais coisas depois da vinheta. Continue nos acompanhando, porque tudo isso e muito mais você assiste aqui, porque o Algo Mais está no ar. Ele fica tão silencioso. Olá, pessoal. Já estou aqui com o Francisco Silvestre e ele veio falar hoje sobre o idoso ativo, o idoso produtivo. Não é isso, Silvestre? É, uma nova versão da pessoa idosa que está surgindo com filosofia de vida, com um estilo de vida. Tá. E sempre é bom mudar, sempre é bom ter uma nova visão, um novo estilo de vida. Eu agora há pouco estava falando, até nas pequenas coisas, acostumada com o ponto no meu ouvido, como é estranho ficar esse silêncio. E a gente precisa também se acostumar com o silêncio, se acostumar com o barulho. Isso na nossa vida, desde que a gente nasce, aliás, desde que estamos na barriga da nossa mãe. Como é importante para a gente o movimento, mudança e viver essa eterna mudança, esse eterno movimento. Nada de zona de conforto. Nada. Nada de sedentarismo. Isso. O idoso produtivo, ele diferencia desse idoso ativo, que a gente chama, que ele é especulativo. O idoso que a gente tem um formato hoje, especulativo. Como assim, Silvestre? Explica melhor. Olha, especulativo, vem do verbo especular. Especular. Eu quero ser idoso ativo por ter que sair de casa, porque eu preciso mostrar isso à minha família, que hoje eu saio, eu danço, eu pratico. Eu acho que para ele mesmo, não é? Tudo isso que ele faz, independente de mostrar para alguém, mostrar para ele próprio. Você resolveu essa questão. E quando vê essa questão toda, você se envolvendo, e quem você não leva mais além, a longo prazo, ou perder de vista, até porque nós hoje temos 20 anos de sobrevida. Sim. Por exemplo, hoje você entra na academia porque quer ser, retivendecer, sem ter uma visão que daqui a 20 anos você já está com 80 anos, você pode agariar algum problema de saúde e tem que fazer logo com estratégia de vida. Tá, mas ir para a academia para prevenir. Para prevenir. Sim, porque você ainda vai ter muitos anos pela frente. Isso, não para ser o super idoso hoje. Aquela questão a gente discutiu no dia a dia. Se preocupar com o que é feito hoje para colher nos anos seguintes. Isso aí com cautela, com limites, com ensinamentos. Para também não ser o contrário. Isso é produtivo. Não, e também não ser o contrário. Entendi. Exagerar na academia. Exagerar, isso. Fazer coisas que existe uma limitação física, claro, que pode ter uma melhora. Tem a sua idade, né? Sim, claro. A idade de cada um, né? Adequado à idade, adequado à sua... E produtivo, você, por exemplo, você se aposenta. Sim. Aí você não tem... Parece que é aquele peso, né? O nome, a aposentadoria, já... Perdeu, perdeu a sua identidade profissional, você está conquistando outra identidade. Você não sabe aonde você vai ancorar com o estilo de vida. Silvestre, isso que você falou agora foi tão incrível, porque mesmo sem você saber do próximo bloco, né, da Agora Após Você, a grande questão do que a gente vai conversar tem tudo a ver com isso, que as pessoas, os seres humanos, eles não são o que eles fazem, mas o que eles fazem é importante também. Mas os seres humanos, eles são o que eles são. A gente está querendo fazer para o outro. Isso, mas tem uma essência e tem a crença de identidade. A crença de identidade tem que ser a primeira coisa a ser fortalecida. Mas não é assim, por exemplo, você falou de aposentadoria. Ah, você faz o quê? Não faço nada porque sou aposentado. Ou então minha agenda está cheia, toda hora eu saio. Isso é demais, por exemplo. Mas tipo assim, Silvestre, quem é você? Aí às vezes a gente responde como uma profissão. É. A nossa profissão não nos define, não é isso, Silvestre? E com o idoso também. Parece que por ter se aposentado, por ser idoso, ele deixou de ser gente. Gente, eu tenho de ser idoso ativo. Eu tenho de sair de manhã, de tarde, de noite. Sim. Eu tenho de estar, não é assim. O produtivo não é assim, é especulativo. Ah, compreendi. Compreendi a diferença de onde você quer chegar. Bacana, muito bom. Há pouco tempo atrás, o governo federal fez aquela larga toda com a questão da aposentadoria. Foi um Deus me acuda. Com as mudanças na aposentadoria. Nós não estamos preparados para ser esse idoso produtivo, poxa. E para encarar mudanças. Lá vem a história de mudanças, né? É. Nós estamos... Pronto. Poxa, eu vou me aposentar com 60, a expectativa de vida vai chegar lá a 80. O que é que eu vou fazer com esses 20 anos? Sim. Eu vou estar dançando. Nesses 20 anos, tenho qualidade. Eu vou estar dançando, vou estar no clube de terceira idade, eu vou estar fazendo o quê? São 20 anos, poxa. É muita coisa. É mesmo? É muita coisa. Aí é que você vai começar a envelhecer. Sim. Nesses 20 anos, não. Você tem que testar produtivo. Produtivo é arranjar recolocação profissional. Sim. Vou voltar a trabalhar, voltar a estudar. Sim. Sim. Voltar a estudar. Tudo isso é estar produzindo, claro. Você escritou. Era o que eu ia falar. Me lembrei das outras vezes. Aprender uma língua. Isso. É bom viajar. Isso. Claro, fazer turismo é bom. Sim. Mas tem que ver se você, com esse turismo, você vai conquistar atributos para você, quando chegar lá mais a 20 anos, você está bem, poxa. Fazer uma viagem interna também, né? Interna. Tem toda uma série de coisas para fazer. Eu me lembro muito de Augusto Cury, que é o escritor, autor e psiquiatra, que ele fala sobre essa questão que os cientistas e os estudiosos estudam tanto e sabem tanto sobre sobre o espaço, sobre o além da Terra e que nós nos preocupamos tão pouco sobre o planeta mente, né? E que é um planeta que a gente deveria se preocupar primeiro. Muito, muito. É, tantas descobertas, tanto o que se fazer, independente da idade e o idoso. E não sabemos como nós vamos enfrentar nossa velhice. Sim. Não sabemos o que é que vai ter em 2030. E quantas pessoas chegam na terceira idade sem descobrir nada sobre si mesmo. E sobre o seu ambiente, poxa. E sobre o seu ambiente. Porque você já traz essa questão do medo do seu trabalho, de suas relações trabalhistas, de suas relações, ainda quando você está na fase do adulto. Sim. Aí você não faz um planejamento para entrar bem confortável nessa outra etapa, aí você já está com esse peso todo. Aí você já está com dois problemas aí. Verdade. O que você trouxe e o que você, após a aposentadoria... Vai ter que encarar. Vai ter que encarar. Porque o envelhecimento hoje, para encarar, é terrível se não estiver preparado. Se não estiver preparado, sabe, vai conquistar, vai acometer em vários problemas sociais, problemas culturais, problemas culturais, problemas de saúde. Mas é justamente por conta dessas coisas que a gente estava falando, né? Dessa falta de autoconhecimento, isso acarreta muitas dúvidas, crises existenciais. E você entrar na terceira idade, você passa por uma crise existencial, né? Se não tiver com tudo isso já trabalhado. A terceira idade é só a simbologia, porque é uma outra etapa de vida, que também é outra fase, a gente pode dizer que é outra fase de vida. São vários nomes. Envelhecência, melhoridade. Sim. Essas filosofias, esses termos filosóficos... O medo do novo, o medo da mudança, mais uma vez. É só para enfrentar, só para motivar você a enfrentar. Sim. Só para você motivar. Mas você não tem de buscar, não tem de ficar só no rótulo. Eu estou na terceira idade. Exato. Eu estou na melhor idade. Não lhe define também a sua idade. Não lhe define a sua idade. Não lhe define a sua idade. O que é a sua essência, o que é a sua identidade. Isso é o que você conhecer, ter esse autoconhecimento aqui é o importante. Você falou em essência, eu me lembrei. É a questão da essência. Nós buscamos sempre essa essência, que é viver muito e viver bem. Sim. E até hoje os modelos são muito complicados. Sim. São poucas pessoas. Mas e positivamente, o que a gente poderia falar sobre isso? Qual o exemplo, qual dica nós poderíamos dar? Algumas você já passou aí? Começar a escrever, entrar no curso como você já veio divulgar. No curso de inglês, no curso de francês. Sim, sim. Fazer tudo planejado. Fazer tudo planejado. E planejamento gerontológico tem de passar pela ciência. Não é no achismo, não é empirismo. Tem de passar pela ciência. Procurar os profissionais, pronto, o coach, sei lá, o gerontólogo, o geriatra, assistente social. Tem toda uma gama, os cursos, os diversos cursos que tem por aí. Sim. As faculdades que tem aqui, específicas até, para terceiridade. Me fala sobre alguma e sobre quais cursos, porque para ser produtivo é interessante que se faça alguma atividade dessa forma também. Dá alguma dica aí de alguma faculdade. Tem os modelos, né, que nós chamamos a Universidade Aberta à Terceira Idade, Universidade Aberta para a Terceira Idade e Universidade Aberta da Terceira Idade. É bom você olhar bem o que é que ela está lhe oferecendo para a sua terceira idade. E como é que faz pesquisa, tipo no Google, faculdades para a terceira idade em Maceió? Aí tem como encontrar. Tem como encontrar e ver o rótulo, né, o que é que ela oferece para você, é isso que você quer. E até lá, procura saber do que se trata realmente. Porque muita tem o seu modelo, né? Existe, é pago essas aulas. Algumas são, outras não. Deve ter alguma aula inaugural, experimental para a pessoa degustar um pouquinho e decidir qual é a melhor opção. Infelizmente, ainda em Maceió, a gente não tem a faculdade aberta à terceira idade. Ah, que seria a faculdade? Isso. Uma faculdade normal que aceita e recoloca esse idoso ou esse aposentado dentro do seu curso de graduação. Ah, na turma que existe lá. Entendi. Na turma da graduação, ele fica assistindo aula por período, tendo créditos e depois tem muitas formas. E depois, se ele quiser se for pegar a graduação, a colação de grau, ele faz um vestibular. Mas enquanto ele não quiser, ele pode estar assistindo as suas aulas. Ah, entendi. Esse modelo, infelizmente, lamentavelmente, nós não temos aqui. Ah, mas quem sabe? Gostei disso, hein? Apesar que a UFAL foi a primeira universidade do Brasil, tem muitos anos isso. Olha aí, bacana, tá vendo? E fez esse modelo. Tem um monte de coisa negativa, né? Que a gente fala, fala e não para para pensar. E o que tem de positivo? Olha aí, que informação interessante. Tem mais de 30 anos. A primeira universidade federal do país foi justamente a UFAL. Que fez esse modelo e hoje nós esquecemos. Fez, mas não está acontecendo mais? Não tem, não tem. Aí vem também, Silvestre, algo que a gente já comentou. E a demanda? E será que as pessoas procuraram? Procuraram, procuraram. É assim, Ana. Nós temos o idoso favorecido, graças a Deus, e graças a Deus, e o idoso menos favorecido financeiramente. Sim. Mas não era a faculdade gratuita? Gratuita. Mas aí a gente vai entrar na questão de como é que faz essa seleção para a universidade gratuita, mesmo sendo para terceira idade. É outro assunto. Na federal a gente sabe que... Então pula essa parte. Tá bom. Pula essa parte. Pula essa parte. Vamos conversar sobre isso em outro momento. O que acontece é a procura hoje em dia dos campos universitários, das extensões universitárias para terceira idade, que o mês passado, o mês passado, o mês atrasado, saiu uma lei que todas as universidades do Brasil, é lei federal, já foi assinada pelo presidente e tudo, tem de ter extensão para terceira idade. Eu não sei ainda como está acontecendo, mas é uma lei federal que todas as universidades têm de prestar esse serviço agora para a terceira idade. Aí vai ser muito bom, muito bom que os cursos vão ter que abrir extensões todas. Ok. Obrigada mais uma vez. Então vamos torcer e incentivar para que os nossos idosos sejam cada vez mais ativos e principalmente mais produtivos. Tá bom. Então vamos para o comercial, mas fiquem ligadíssimos que a gente volta já já. Tchau. Tchau.